A negação da proposição, se Paulo trabalha oito horas por dia, então ele é servidor público, é logicamente equivalente à proposição, aí você vira e fala, meu Deus, o problema Renato, falou negação aqui, e falou logicamente equivalente, e aí, é negação ou é equivalência que eu tenho que usar? Porque tem um C então aqui, galera, anota o que eu vou te falar, que é muito importante, eu já vi um monte de gente cair em pegadinha dessa da prova, toda vez que falar negação, é negação, ah, mas falou no final, logicamente equivalente, não importa, falou negação, é negação, então, esse problema, anota isso, tá? Muita gente já perdeu questão de prova por isso, já ficou de fora do concurso por isso, esse problema é negação do C então, esse problema é negação do C então, show de bola, interpretei, deixa eu sair, técnica R, família, técnica R, o que diz a técnica R, família? Técnica R, negação do C então, como é que você faz a negação do C então, galera? Aí a gente usa o mané. Mas Renato, o que é esse tal de mané? Mané mantém e nega, mantém e nega. Ou seja, aqui tá a frase, se Paulo trabalha oito horas por dia, por dia, então ele é servidor público, ele é servidor, tá? Vou botar servidor. Cara, o que que é o mané? Primeira coisa que você vai fazer, você vai tirar o C então, e vai colocar o E na parada. Primeira coisa que você vai fazer, tirar o C então e colocar o E. Feito isso, agora tu usa o mané, mantém e nega. Mantém o que tá escrito, ó, Paulo trabalha oito horas por dia, você vai manter o que tá escrito, vai ficar Paulo trabalha, tá? 8 horas por dia, vai manter o que tá escrito, 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 vai manter o que tá escrito. Ele não é servidor, tem que negar aqui, né? Essa de trás você nega. Agora você tem que buscar qual das opções tem exatamente isso aqui escrito, vamos lá? Ó, Paulo trabalha oito horas por dia, legal? Ou, tá fora, não é ou, é E. B, Paulo trabalha oito horas por dia, E, não é servidor público. Opa, qual é o gabarito? Letra B de bola, que é igualzinho, ó, essa daqui tá igualzinha, o que a gente escreveu, ó, Paulo trabalha oito horas por dia, E, não é servidor público. Só tem o ele ali, tu não precisa se preocupar. Gabarito, letra B, marca o V da vitória pra tu detonar nessa bagaça aí. Vem cá, você quer aprender raciocínio lógico matemático da forma correta pra passar no concurso da PMMG? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PMMG. Olha o que você vai ter acesso ao comprar o nosso curso. Você vai ter acesso ao módulo de matemática básica, vamos te dar toda a base necessária, por quê? Cai matemática nesse conteúdo, você vai ter um módulo de raciocínio lógico matemático, ou seja, antes de chegar no conteúdo que tá no edital, a gente dá toda a base. Você vai ter um suporte, tira dúvida do aluno, teve dúvida em aula, questão, vai tá lá o suporte pra você tirar e a gente vai te responder, a gente te pega pela mão e só te solta lá na frente. E aí entram os bônus. O bônus 1 é um e-book de RLM com 173 questões comentadas em PDF. E o bônus 2, galera, é o cronograma do zero ao gabarito de raciocínio lógico matemático na PMMG e apenas 8 semanas, isso mesmo. Você vai ter um cronograma, uma rota de estudos pra você seguir cada dia o que tem que fazer. E dentro do curso eu te ensino como usar essa rota e é um GPS pra você. E em 8 semanas você tá pronto pra sair do zero e gabaritar. E além disso, o bônus 3, nós chamamos mais 6 meses de acesso, ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Mas Renato, qual é o meu investimento? Aí é continha, né? Soma todo mundo. Se você somar todos esses valores aqui de tudo que tem no nosso curso, o seu investimento seria de R$ 947,90, mais de R$ 900, tá? O primeiro salário você já recupera, o primeiro salário já recupera e lembra, é pra vida inteira. Mas nós vamos te dar um descontão de R$ 947,90 por apenas, se você comprar hoje, agora, apenas R$ 12 de 30,72 ou R$ 2,97 à vista. 12 vezes você pode fazer no cartão de crédito, pode parcelar em até 12 vezes e R$ 2,97 à vista no cartão de crédito e no boleto. Então não perde tempo, cara. O link tá aqui na descrição, clica agora, matricule-se, eu te espero lá nas aulas do curso pra gente sair do zero ao gabarito e RLM na PMG em apenas 8 semanas. Um grande beijo, até lá. Valeu!